Bom dia galera, vou aqui começar uma outra braçagem, vamos fazer de novo uma rata, só que dessa vez nós vamos fazer 40 litros, vamos aumentar a produção, porque não dá, 25 litros, todo mundo vem, os amigos querem, não sei o que, você faz, sei lá, 30 garrafas, eu tomo lá 3, o resto você tem que dar, e o caralho, então agora a gente vai fazer um pouco mais, o pessoal gostou bastante da impeachment, mas eu achei que faltou um pouquinho de aroma, eu achei que ela estava com um corpo bacana, então basicamente eu vou mudar o tempo dos lúpulos e vou separar a produção depois, metade eu vou fazer uma cerveja normal, metade eu vou fazer dry open, então vai ser essa aí a mudança só que eu vou fazer. Para fazer os 40 litros eu precisei fazer uma alteração aqui no equipamento, vou mostrar para vocês aqui, coisa simples, mas como vocês viram na outra filmagem, o cesto de grãos ia mergulhar daqui dentro, mais ou menos até aqui assim, para os 40 litros eu vou precisar de praticamente todo o volume da tina para a mostura, então eu fiz uma adaptação com esses parafusinhos aqui, coloquei 4 parafusos, e deixei o cesto suspenso, de forma com que não ocupe o volume lá dentro da tina de fervura, vamos dizer assim, de mostura e fervura. Aqui nessa panela, nesse cesto de grãos, eu tive que fazer uma mudança significativa aqui, nos furos, todas as cervejas que eu fiz com alta densidade, deu problema de entupimento ali, eu tinha que ficar mexendo, e eu não quero ficar mexendo, quero deixar a bichinha aí e ela fazer uma vazão boa, então eu aumentei significativamente o número de furos e o diâmetro deles, fiz o que deu, talvez até dá para furar mais, vamos ver, se não ficar bom a gente faz de novo. Coloquei a chuveirinha aqui para ajudar a espalhar aí um pouquinho melhor o gosto, e coloquei esse isolante aí que é para ajudar a segurar um pouco a temperatura, basicamente mudança nenhuma, tá? Outra coisa que eu vou fazer, a bomba está ligada direto aqui na saída da tina, e eu fiz um sisteminha de válvulas, porque eu uso a bomba para fazer depois a passagem dela do mostro pelo chiller de contra-fluxo, que não vai só por gravidade, para ele dar uma acelerada, porque ele é grande, tem 10 metros, então ajuda no resfriamento, ele dá um pouquinho mais de velocidade lá. Mas isso causava um problema para mim, porque líquido quente para cacete, eu tinha que tirar aquela mangueira que estava lá na tina de mostura ali em cima, e colocar para cá no chiller, aí o líquido quente caía, não sei o quê. Bom, eu fiz um sisteminha de válvulas bem simples, sai dali, da bomba, quando eu estiver no processo de mostura, ela vai passar por essa válvula aqui, essa aqui está fechada, e vai lá para cima no cesto de grãos. Essa outra aqui eu vou ligar na entrada do chiller de contra-fluxo ali, então quando acabar o processo de Whirlpool, fecha aquela válvula, abre essa, e ela circula para o chiller e vai para o fermentador. Então basicamente são essas alterações que eu fiz, não tem nada muito significativo, eu vou testar a eficiência aqui dessa abraçagem, eu não sei como é que vai ser, porque o cesto vai ficar fora da tina, eu espero que eu consiga manter a temperatura ali dentro, eu vou acompanhar isso de perto, e vou colocar aqui a telinha, que o grande segredo ali para esse negócio funcionar bem, é essa telinha de inox aqui, então ela veda a passagem aqui dos grãos ali, entendeu? Eu coloco ela aqui, e ela ajuda a filtrar aí o mostro, entendeu? Aí mais para frente a gente vai mostrar, vou colocar água agora, são uns, vou colocar 55, 60 litros, 60 litros vou colocar aqui, e vou fazer esse parte só com 10, tá? Que nem eu tenho feito, pouca água de lavagem, ok? Abraço! Aí galera, mexinho completo, aqui, agora é só começar a adicionar o malte, e tal bichinho aí funcionando, vamos adicionar os maltes para começar a brincadeira, ok? Vamos lá! Já passamos aqui para a fase de fervura, eu vou fazer de novo aquela técnica, fist work hoping, eu coloquei o lúpulo aqui já antes da fervura, quer dizer, tá vendo? Já está adicionado ali, começou agora há pouco, nem chegou na temperatura ainda, está a 80 graus lá, o malte de retirado está ali, vamos partir para a fervura, estou aqui com os amigos, todo mundo aqui esperando a cerveja ficar pronta, achando que vai ficar pronta hoje, a Gustavão vai ser o novo cervejeira aí, só porque não serve a produção dele, serve hard, é, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, a bichona está aí, ó, nós estamos começando aqui o ripple, nós estamos usando aqui esse mexedor de massa aí, nossa, funciona bem, dá um, filma lá, preto, está filmando ali dentro? ó, vai criar um grande vórtice, vamos ver como é que vai ficar o cone de trube ali no final, vamos ver, bom galerinha, processo terminado, olha o que sobrou aí, olha o trubizão, bastante matéria aí, bom, foi a primeira abraçagem, se eu não, o fermentador aqui, acabou de chegar, meu amigo Valdemir está me vendendo, Valdemir é foda, Valdemir está com uma Braummeister 50 litros, então o cara está no outro nível, aí ele pegou um fermentador maior, está me passando esse aqui, estou lá dando uma aeradinha no mosto, para inocular a levedura, deve ter dado aí uns 41, 42 litros, eu tinha feito a receita para 45, eu tenho umas perdas no processo, o chiller funcionou bem para caramba, a água da torneira ali, da rua, que eu uso para resfriar, está em torno de 19 graus, ele baixou para 21, aqui o mosto, de 96 para 21, os 42 litros, levou aí 19, 20 minutos, vai, 20 minutos, então agora eu vou, colocar o bicho lá, vou inocular as leveduras, e, colocar lá na, nossa geladeirinha aí, para ela, é, fermentar, tá bom? vamos ver como é que vai ficar essa rapa, galera, eu, estou gravando o vídeo aqui, meio de trás para frente, eu fiz a abraçagem, de uma rapa, uns, 10 dias atrás, eu tinha feito uma já, e essa aqui é a segunda, eu estou buscando uma cerveja, que seja uma cerveja, para tomar no dia a dia, né, e a impeachment ficou bem gostosa, e tal, mas eu achei que, depois vocês vão ver, já falei isso no dia da abraçagem, só faltou um pouquinho de aroma, então eu resolvi fazer, é, uma experiência um pouquinho diferente, é, eu vou fazer metade, com o dry roup, que é o que está aqui, a outra metade, eu vou deixar normal, então, hoje, eu estou fazendo, a transferência, que eu já coloquei, para fazer dry roup, há uns dias atrás, na segunda-feira, dia 6, se não me engano, hoje é quinta-feira, então, eu já vou transferir de balde, e vou usar uma, vou tentar fazer, pela primeira vez, uma clarificação, da cerveja, vou tentar fazer, uma clarificação com gelatina, algo que eu não fiz ainda, primeiro que eu fiz, com bastante turma, eu gostei, eu gosto do resultado, mas, eu estou experimentando, eu vou aprender, sou técnico, que eu não domino, então, estou lendo, vendo como é que faz, e vou tentar, se ficar bacana, eu repito, se não ficar bacana, se eu gostar do outro jeito, eu vou parar, mas, o meu interesse, é descobrir uma cerveja, assim, é fazer uma cerveja, que eu posso tomar no dia a dia, que eu curto, que meus amigos curtam, e, paralelamente, depois a gente vai fazendo, aquelas mais especiais, umas hipas, já tem uma Imperial Stout, que está, bem cantando aqui na garrafa, já está fermentando na garrafa, já está engarrafada, aí, vamos ver como é que vai ficar, mas, em princípio, eu quero, criar uma cerveja, que eu possa tomar no dia a dia, né, uma cerveja que, para não ter que comprar, uns lagerzinhos da vida aí, ferramalte da vida, vou fazer a nossa cerveja, aqui, do nosso cantinho, cerveja que tem a nossa cara, e, eu estou buscando ela, então, essa aqui é mais uma tentativa, né, dessa vez, eu só não fiquei feliz com o malte, porque, eu sempre estou usando o Marisópolis, e, não tem aqui em São Paulo, para ficar boa, os caras não estão trazendo mais, então, estou usando da Castel aí, Castel Malte, não gostei muito não, vamos ver como é que vai ficar aqui, na abraçada, eu achei que ele ficou com muita impureza, bem diferente do da Muntos, mas, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar o resultado, então, hoje, eu vou fazer a transferência, né, do balde aí, que está no Grey Hope, vou fazer, já vou levar lá, para ficar 0 graus, eu tive que colocar aqui dentro de casa, cara, porque a temperatura não sobe, aí, aqui ficou, aí, eu consegui trazer por 20 graus, mas, esse dia está tão frio aqui, que, lá fora, na minha geladeira, lá, na cervejeira, a cerveja não descia, não subia de temperatura, não passava de 18 graus, 17 graus, então, eu trouxe para cá, pela vez, pegava um pouquinho mais de temperatura, e agora, eu vou tirar, vou fazer a transferência, aí, para o balde, levar lá, para fazer um cold break, e depois, tratar com a gelatina, no domingo, provavelmente, isso nós vamos fazer, e, engarrafar na terça-feira, ok? Um abraço.